Tá preparado? Então vamos com nós! Vamos lá! Quando eu tive acesso ao programa, eu falei assim, então vamos, agora vai! Porra, vamos lá pessoal, acelera! São 15 minutos, como eu tinha uma criança pequena, então o horário que sobrava assim, eu intercalava. Perdi 16 quilos. Aguenta junto que é o último, vamos lá! Eu vi que era bom mesmo, realmente funcionava, então aí que eu comecei a me interessar mais. Em dois meses, foram eliminados 10 quilos. Fazia todos os dias os exercícios, porque quando eu posso fazer em casa, não me tira do conforto da minha família. Total, eliminei 19 quilos. O sistema queima de 48 horas, criado por mim, trabalha todos os músculos do seu corpo, desde abdômen, braços, membros inferiores, costas, peito e ombros. O fato de se conseguir trabalhar todos os músculos em uma sessão de treinamento, confere um alto gasto calórico, durante e principalmente após o treino, mais precisamente 48 horas após. Desde iniciante com o ciclo da queima para pessoas totalmente sedentárias, passando para intermediárias com o ciclo da queima plus, até chegar no nível avançado com o ciclo da queima extreme. Vamos lá! Força! 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 Fazendo o Q48, eu perdi praticamente 100 quilos. Eu pesava 174 quilos e agora eu estou com 79, 78. Depois de ter finalizado as oito semanas, eu fiquei 48. Eu perdi 11 quilos em praticamente oito semanas. Eu te desafio a fazer o último treino. Esse vai derreter toda a tua gordura. A queima foi fantástica. Eu perdi em todos 35 quilos em três meses. E aí E aí E aí Amém.